Qual é que é o meu círculo? Patrico! Podes isso? Patrico, cadê? Posso pôr neste? Fica mais barato. A minha cor preferida? Oh, pita! Patrico, não! Estou com as fracas! Conheces-me? Isso é uma fruta? Obrigado, amor! Gostou? Olá a todos! Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem pessoal, eu hoje trouxe aqui o Patrico. Bem, então acontece aqui assim. Eu não sabia que o Patrico ia chegar algum tempo. E foi difícil de trazer. E portanto eu já tive que encomendar comida indiana e tive que deixar de jogar com a Love Tutti todo o dia. E o segundo acordo era... Mentira! Só joguei 4 horas. E o segundo acordo era que eu tinha fome e tinha que comer. E portanto eu deixei-o comer enquanto fazíamos um vídeo. porque McBank is the trend, right? Eu não percebi o que tu disseste, mas enquanto estás a comer vou dizer que isto está muito bom mesmo. Bem, então é assim. Nós decidimos... Eu decidi. Eu decidi que nós hoje iremos fazer tipo um jogo que o Patrico considera que vai ser um jogo que vai destruir a nossa relação que é tipo o quem se conhece melhor. Quem se conhece melhor. Estão a perceber? Sim. Eu vou fazer perguntas ao Patrico. O Patrico vai-me fazer perguntas a mim. E... Quem perderes... Não, quem ganhas pode controlar o dia do outro durante 24 horas. Hum... E pode controlar o seu próprio dia. Sim, Patrico. Então tenho que ganhar para jogar caldo junto em todo dia. Pronto. Bora para o vídeo? Bora. Parabéns. Conheces-me? Isto é uma pergunta? Não. Fala mais alto. A principal. Saber se me conheces. Não. Qual é o meu trabalho principal? O seu trabalho principal? Tive uma semana a explicar. Então, o Patrico é o promotor imobiliário. Ou seja... Alguém está... Começa a perceber. Chega com um projeto. Depois esse projeto é aprovado e tal. Esse projeto é... Não, não é assim o Patrico João hoje. É assim. Pronto. E depois... O Patrico... Não vai entrar em contacto. Quer dizer, pronto. Tipo arquiteto e não sei o quê. Depois montam todo um projeto. E o Patrico é que se vai encarregar durante... Tipo de levar a cabo esse projeto. Vão perceber construir prédios e tal. E vende-se. E depois vende-se. E depois vende-se. Pronto. Next. Então assistei. Quase. Patrick! Não vamos perder muito tempo porque já perdi o suficiente a explicar. 10 dias num hotel de 5 estrelas. Ou... 1 mês com um estilo às costas pela Ásia. 1 mês com um estilo às costas pela Ásia. Mas desde quando... Eu estou farta de dizer que eu era incapaz. Que eu andei fichos. Patrick! Eu estou farta de ver isto. A primeira foi louco. Ainda mais foi duas opções. Não. Não. Era tão fácil. Patrick. Que tu achaste que era um... Não. Eu depois te cheguei a começar por fácil. E não acredito que erraste. Tipo, onde é que eu ia conseguir andar com a mochila às costas, Patrick? Mas... Só com cestinha ao adeus. Não é possível uma mochila. Mas eu não vou cestinha não. Não é possível. Não. Não é possível. Ok. Um zero. Eu não disse que estava... Literalmente um zero. Não. É um zero. É um zero. Depois vamos perguntar as pessoas se elas perceberam o que é que eu faço na vida. Porque eu acho que também vale um zero. E até um negativo. Faz-me lá a tua pergunta agora. Cuidado. Senta-te bem. Quais são os meus pequenos almoços preferidos? Há vários. Têm que ter vários. Então. Dois. Dois? Ok. Pão com Nutella. Nutella não. É tipo uma Nutella da MyProtein. Ou da Granite. Ou omelete com abacate e pão, abacate e omelete por cima. É a única das duas coisas que tu comes. É como é que não. Faz e como que comes isso? Porque nunca fazes. Está bem, mas... Pronto. Meio ponto. Meio ponto. Um zero para ti. Um zero. São perguntas difíceis. Porque eu sei que queres ir a um sítio breve. E sei que muito me falaste das maldivas. Patrícia. NÃO! Estou com as duas fracas. Mas sim. Já temos aqui cinco minutos. Num dia normal. Num dia normal. Não. O meus dez primeir minutos. Quando acordo? O que é que eu faço? Estás a acordar-te. Tu sabes. Desligas o telemóvel, metes debaixo dos lençóis. Mas é totalmente isso. Eu nunca ouvi. Tive muita problema a tocar no coração. Eu podia andar a falar. Patrick. Você é de bom. Eu estava... Uma hora depois de ter acordado com o deputador. Levanta-me. O que é que eu faço? A melhor assim. Vens até à cozinha. Vens no comando, ligas e pôs as notícias. Sempre. E não vale a pena dizer que não. Tu fazes isso antes de te dar xixi. Tu fazes isso antes de te dar xixi. Vai para depois. Penteaste? Não, mas primeiro vez aqui e põe as notícias. Não, mas um dia... Ok. Nem um dia normal. Estão em dez minutos levando-me e põem as notícias. Mas está a ficar mal. Qual é o meu restaurante favorito? Patrick. Patrick. Diz-me o nome de dois dos meus avós. Vivos ou mortos. Go. Patrick, estamos juntos há dois anos. Nunca me disseste. Estás a usar. O nome? Não. Tua classe é o nome da minha avó, já. Hum? Sim. Desde que estamos a fumar este dia, já disseste o nome da minha avó. Começa com leno. Nazaré. Pronto. Falta um. Mateus. Eu tenho mais. Eu tenho mais. Eu tenho mais. Quatro avós, sem ser a minha avó. Porque as minhas avós são separadas. Deixa-me tentar. Ok. João. Não. Para de ver os meus de portugueses. Pedro. Não. Patrick, para. Estás para ofender. José. Sim, mas... Não é assim. Tem dois. Pronto. Dois, dois, quatro. Obrigado. Não, Patrick, este não conta. Conta sim. Não, tu não sabias. Patrick. Lembra ainda. Eu sabia que era comum, mas não sabia qual é. Eu não vou contar este. Este. Sério ou filmes? Ahn? Sério ou filmes? Sériis? Passa o dia a ver sérios. Olha aqui uma série deste tipo. Qual é que é o meu sim? Patrick! Patrick, qual é que é o meu sim? Eu sei que tu és caranguejo. Que tu és... Tu és... Touro. Legal. A minha cor preferida. Oh, putain. Eu não sei... Não sei. Qual é que é o meu sim? Não sei. É fácil. É fácil. Mas... Pode surpreender. Já disse tudo. É fácil e pode surpreender. Calma. Pode-me surpreender? Sim. Pode mudar uma pista. A primeira letra. A última letra. Eu lhes o... Está... 3, 2, 1 Vermelho Não devia contar Não, não foi, porque eu estava a pensar que era vermelho Porque é a cor do amor e a pessoa mais romântica que eu vim É verdade Podias ter pós-de-meiras Podias ter pós-de-meiras Sabes que eu estava a pensar que não podia dizer vermelho por causa da beia chica Sim, por isso que eu disse que podia te surpreender Pronto Funda, vá O espaço já devia estar feito Onde é que tenho As minhas duas marcas de nascença Pós-te por causa para mostrar Não, não vou mostrar, podes dizer Eu ponho um tipo Não sei se estás Uma É nas costas A segunda A segunda Estás a pensar ou... Estou a pensar, porque eu sei, eu sei Já lá passei Patrick Não sei, não sei Estás a usar? Patrick, estás a usar? Ah, sim Vou fazer já duas, assim ganhamos tempo Ok Call of Duty ou FIFA, ginásio ou futebol? Estás a usar o futebol Estás a usar o futebol Isto é muita informação para essa cabeça pequena FIFA e futebol A primeira Acertaste e a segunda Não há boa resposta É que gosto mais de jogar futebol do que ir ao ginásio Mas como vou mais ao ginásio Mas entre um e outro Se pudesses ser bodybuilder profissional ou jogador profissional Acertou, dois pontos Graças Ok, queres ter que faça duas também? Faz assim duas, bem rápido Ok Então Qual é a minha bebida favorita? Quente E qual é a minha bebida favorita? Fria Fria é assim Eu não sei Quente? Aqueles... Aquelas coisas do Starbucks Mas não sei qual Café? Sim 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 Pode dizer aquilo Ok Ok É isso? Pronto Três pontos Ah! Acho que ainda é difícil Quero ir também Prefiro ver o PSG ganhar a Liga de Campeões Ou a Seleção ganhar o Mundial A Seleção ganhar o Mundial Não Ao contrário de mim Eu venho ficar a ganhar o Mundial Eu já lhe bato depois do vídeo Caio, quantas cores é que já tive com ele? Não Já tiveste azul Já tiveste rosa Já tiveste loiro Já... E escuro Como está agora Falta tu Ruivo Ai, não falta tu outra Nem tu sabes Pronto, isto é bónus Não, calma Vamos fazer uma coisa Então Eu primeiro pintei o cabelo de loiro Certo? Já desenhamos As pessoas têm coisas de fazer E depois pintei de rosa E a seguir é o rosa Uma cor que é parecida com rosa Mas não é... Ah, é... É... Bordeaux Tu de Bordeaux é isto Tipo eu vou falar esta coisa Mas é um bordeaux Rojo Clarinho Pronto, é isso Rojo Vai dar ao mesmo Eu vou te deixar pensar Porque és galho Galho Vida Cultural Viajar Férias Prefiro uma vida Tipo Apreciar o mundo Vamos para Bali Preciar como é que eles vivem Natureza Passear Ou Férias Vida louca E depois Piscina O mar Ah, são duas perguntas? Sim Mas tu me preferes, tipo Tipo Descobrei como é que eles vivem e tal Também tinha um puta cana de que estes imenso de um hotel Eu acho que ficava lá só Não tens a assustar? Tu desferes? Sim E entres piscina ou o mar? O mar Sim Se estes piscina é tipo isto é totalmente Acabado Ah é? Exatamente Mas que eles são? Não nós Nós? Mas gosto muito da piscina Onde é que foi o nosso primeiro beijo? Foi à borda da autostrada Estávamos os dois assim num canto Começava a lembrar as beijas Batei! Onde é que foi? Foi no carregado em Portugal 2, 4, 4, 5, 2, 1 Deve ser Uma coisa que me irrita Uma coisa que te irrita? Uma coisa que te irrita? É a fome e o sonho Já tem que ir para mais uma? Fome e o sonho também Pé direito ou pé esquerdo? Ah? Mas jogar foi bom Foi direito Um tic Diz um tic Que eu tenho Um tic? Tu tens? Nada, nada 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 se eu te conheço muito Mas eu te conheço Pá vai te lixares Agora freestyle Pode ser freestyle Bónus Bónus! Freestyle! Go! Pensa rápido! Qual é a tua aplicação favorita? A minha? A tua? A tua? A minha A minha Ela é o velho pessoal A aplicação dela preferida O link aqui A gente É a aplicação do velho Quase verdade Mas galera viu O meu patrão pulo uma coisa Veste e preço A tua aplicação favorita? A tua? A toque Não Já nessa Qual é a licorça do preto? O vermelho Não amarelo Totalmente amarelo Não Totalmente Nunca foste do Tottenham-te Mesmo totalmente Carona Não Tens amarelo aqui Aquele vaso amarelo Aquele vaso amarelo Aquele vaso amarelo Que ele é ouro A vela que eu parti Pois Se gostasse Não Patrick é amarelo A minha A minha Artista Favorita Música Patrick se eu disser isto e for verdade Juro Patrick Mas tinha na certeza Não é a Anitta Não é a Anitta Mas tinha na verdade Não é a Anitta Não é a Anitta Depois do seu lindo idioma Pfff 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 Pronto Agora Quando é que foi a primeira vez que eu disse que te amo? Ui Pfff Há pouco tempo que é Foi ali há 20 minutos Eu nunca mais te cala. Patrick! Quando foi? Foi... Acho que foi uma vez que estavas no carro. Não te lembro. Primeira vez que me disseste que me amabas. Foi quando me respondeste. Seres até meu irmão. Não sei o que era. Não sei o que era. Fiz isso para ter. Não era. Tenho fome. Não existe até a fome. Foi no carro que nos tínhamos. Não chores que isto é uma porcunha. Bem pessoal. Bem foi este. Vês bem que é o custante. Patrick. Definitivamente quer perceber que o meu irmão só me sinto. O que? Os nomes dos meus avós. Touro José Nazaré. Não! Eu desenhei e voltou-me assim. Pensava que iam perguntar se eu disse o teu nome completo. E essa era a pergunta mais difícil. Não, não, não. Muito obrigado. Sejam muito bem vindos ao nosso próximo vídeo. Patrick is back. Patrick diz o meu nome todo. O meu nome todo dia antes de acabarmos o vídeo. Maria Madalena dos Santos Maracos das Neves Mateus. Casamento fecho. Casamento fecho. Não, mas tenho que ainda pôr o anel e eu quero um casamento de parte disso. Patrick, cadê? Posso pôr neste. Fica mais barato. Bem pessoal, se gostarem do vídeo não se esqueçam de pôr o vosso gosto. Se gostam dos vídeos que o Patrick não digam por favor. Porque senão eu vou ler os meus comentários do vídeo. Já não faço mais. Acabou. E vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau tchau. Tchau tchau Tchau.